Abre aqui o telão, nós vamos agora a Douglas Magalhães, o mestre da comunicação. Ele vai trazer as informações policiais na manhã desta terça-feira. Mais uma vez, um ótimo dia neste belo cenário, aí nas águas tranquilas do Rio Sergipe, abençoando a nossa capital na manhã desta terça-feira. Com você, Douglas. O que é Fábio? A gente começa com imagens de uma panificação no bairro Santo Antônio. Um homem entra na panificação por volta das 18 horas, horário do grande movimento em uma padaria. Ele está com o crachá, ele vai para um lado, vai para o outro e vai até a área de refrigerados, no refrigerador. E lá ele pega duas garrafas, parece ser iogurte, ele dá uma meia volta e aí as duas garrafas já desapareceram. E assim ele faz sucessivamente, até o momento em que ele está com um pão na mão, aquele pão grande, já pensando em escamotear, mas aí entra um policial militar na padaria. Mas ele fica tranquilo, coloca o pão lá e continua a circular e a furtar dentro da loja, mesmo com a presença do militar. E a situação piorou. Entrou outro policial militar. Hora de seis horas, eles foram comprar o pão lá nesta panificadora e, coincidentemente, estava lá o elemento furtando, furtando diversos objetos. E ele não para com a chegada dos dois policiais. Vocês vejam, ele continua furtando, colocando dentro da calça, por debaixo da camisa. Foram várias vezes que o vídeo mostra ele em ação, mesmo com a presença da polícia dentro da panificadora. O cidadão, ele estava mais ou menos bem vestido, com um crachá, levando a crer que é um trabalhador, para ganhar a confiança das pessoas. Mas tem alguém aí neste vídeo, Fábio Henrique, um senhor moreno com a camisa vermelha, uma parte da camisa vermelha, ele observa. Ele observa tudo, ele fica olhando e tal, mas fica na dele, no momento em que o elemento vai para a fila para tentar disfarçar. Portanto, se você conhece este elemento, por favor, ligue para 181. O que ele fez? Olha, mesmo com a polícia no estabelecimento, ele continuou furtando. Você conhece? Ligue para a polícia. Bom, e um homem foi executado em via pública na tarde de ontem. Policiais foram acionados para ir até o Jardim Universitário, na localidade conhecida como Barreiro, que fica atrás do campus da Universidade Federal de Sergipe, na cidade de São Cristóvão. Quando lá chegou, na rua A, estava um corpo em óbito. O SAMU foi chamado, constatou o óbito, e aí a polícia militar, além de cercar o local, chamou a polícia técnica, o Instituto Médico Legal, a polícia técnica, para tomar as providências de praxe. Informações passadas para a polícia no local do crime é de que a pessoa não reside na localidade. E ontem à tarde, dois jovens estavam praticando assalto no terminal do Marcos Freire 2. Eles tomaram celulares de pessoas que estavam no terminal. E aí, populares agarraram esses dois jovens e passaram a espancar. Eles tomaram muitos papos. Se não fosse a polícia, a situação poderia ser bem pior. Quando a polícia chegou, eles estavam apoiando. E a polícia foi que salvou esses dois jovens que foram levados para a delegacia plantonista, a central de flagrante. Mas, Fábio, um fato que tocou bastante, o vídeo que circulou nas redes sociais, lá na região do Marcos Freire, ali entre o Marcos Freire 3, Novo Horizonte, uma senhora vai caminhando com a sua filhinha de 4 anos de idade. Em determinado momento, ela percebe que um elemento com a motocicleta tenta se aproximar. Ela aí colocou o celular entre as coisas da filha, o ursinho de pelúcia que ela estava. Vocês percebam aí? E no momento em que ele chega, ele avança sobre a garota para tomar o celular com muita violência. A mãe tentou intervir, mas o elemento foi mais rápido, foi mais brusco e assaltou a criancinha de 4 anos de idade. Vejam só as imagens deste elemento. É uma moto vermelha, foi no Marcos Freire, na região do Novo... Lá do Marcos Freire, do Albano, Marcos Freire 3, naquela região, e do Novo Horizonte. É daquela região, e ele vem praticando assaltos naquela região, de acordo com os moradores, pessoas que colocaram o vídeo nas redes sociais. Ele foi bastante violento com a garota. E na cidade de Neópolis, a polícia prendeu ontem um homem que no dia 18 de julho, ele agrediu a ex-mulher. Ele e a mulher estavam discutindo lá no centro da cidade, né? Outrora, eles já conjugaram o verbo amar, mas agora estavam conjugando o verbo odiar. Partiram para uma discussão. Eles têm um filho. E nessa discussão, o homem pegou uma garrafa e arremessou na mulher, provocando múltiplos cortes. Ela foi imediatamente levada para o hospital. Ele fugiu. No dia seguinte, ela procurou a polícia e pediu as providências. A polícia abriu o inquérito, a justiça concedeu a prisão preventiva, e ontem a polícia fez a sua parte prendendo este homem por tentativa de homicídio no centro da cidade de Neópolis. Eu volto ao estúdio com Fábio Henrique. Ok, obrigado, mestre Douglas Magalhães, que está na Ponte do Imperador. Perceberam que ele está na Ponte do Imperador, com as imagens da Avenida Rio Branco, a Rua da Frente, como é conhecida ali. Olha, essa imagem, bela imagem da zona sul da capital sergipana. As águas tranquilas do Rio Sergipe são seis horas e quarenta e quatro minutos. A cidade já com o trânsito intenso. Imagens agora feitas por Sérgio Batrazo na Ponte do Imperador. Está ali o prédio da Assembleia Legislativa, Praça Fausto Cardoso. Essa bela imagem, né, no início desta terça-feira. Agora, chamo a atenção, dois assuntos. Primeiro, mais uma vez solicitar aqui ao Major Alcântara e toda a equipe do 5º Batalhão, policiais militares de socorro, que apertem o cinto nesses bandidos que ficam tirando o sossego das pessoas. Você viu na imagem uma senhora com uma criança, a senhora tenta que a criança segure o celular com o cinto de pelúcia, o bandido não está nem aí, vai lá com uma moto, agride, leva, assalta esta senhora. E a outra imagem, essa imagem que você está vendo, a senhora com a filhinha, né, quatro anos e o elemento vem de moto, volta e aí pratica o assalto. Essa imagem, naturalmente, já está com a polícia civil para promover a investigação e a polícia militar para prender este elemento. Marcos Freire III, nas imediações do Novo Horizonte. As pessoas não podem mais andar na rua com o celular e são aterrorizadas por esses bandidos. E é o que as pessoas querem, é tranquilidade, para o mínimo, para poder circular pelas ruas. Com a palavra aí, a polícia. A outra imagem que nós mostramos, gente, olha, qualquer mercearia, supermercado, hoje tem monitoramento. Não adianta o cara entrar, achar que vai levar carne, é que vai roubar pão. Eu nunca vi roubar pão, o cara está levando pão, carne, biscoito, enfim, debaixo da camisa. Tenha absoluta certeza que você está sendo filmado. Agora, a cara de pau deste elemento é tão grande que entra o policial, né, ele percebe a entrada do policial fardado. Olha lá, o policial passa exatamente por trás dele. Depois entra outro policial e ele, olha, xiii, vem aí. Continua tranquilamente praticando o furto aí nesta, acho que é uma delicatese. Enfim, se você tiver alguma informação sobre este elemento, não esqueça de informar a polícia, de passar para a polícia.